Pai Só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar Eu errei outra vez, mas quero acertar Pai, eu estou consciente de que não mereço Ter outra chance e tentar um novo recomeço Tu me conheces bem, sabes tudo de mim Nem preciso falar, só quero te escutar Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Se acende Queima, inflama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui Quero só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Queima, inflama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui Quero só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Pai, eu confesso que não era assim que eu queria Pai, eu tentei do meu jeito porque eu não entendia O que eu penso não É o que tu pensas Que os meus planos não São os teus planos Pai, eu me rendo diante da tua vontade Me quebra, me amassa, me faz um vaso de verdade Tu me conheces bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar Só quero te escutar Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Se acende Queima, inflama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui Quero só te ouvir Quero só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Queima, inflama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui Quero só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Pai, eu estou aqui Pra conversar contigo Quando tu falas comigo o fogo se acende Se acende Queima, inflama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui Queima, inflama e me faz ser um novo crente